E uma disputa política na Flórida deve parar nos tribunais. É que uma comissária de Miami acusou um candidato ao Congresso de expor o pênis a ela. Rose Gonzalez, que era uma aliada política do candidato Rafael Velasquez, disse à rede de TV Local 10 News que Velasquez tirou o órgão sexual no carro em que eles estavam no dia 18 de outubro, depois que os dois jantaram juntos para discutir a campanha dele. Segundo ela, disse em depoimento, abre aspas, no momento em que entramos no carro, ele se tornou abusivo. Ele se expôs. Ele estava tentando forçar a minha mão para tocar nele. Fecha aspas. Hoje pela manhã, Velasquez negou as acusações em um post no Facebook e classificou a atitude da ex-aliada como insana e suja. A verdade é que alguém nessa história está mentindo. E alguém vai se dar muito mal juridicamente e politicamente. E uma perseguição cinematográfica mobilizou mais de 100 policiais da manhã de hoje na Califórnia. Tudo começou próximo ao pier em Santa Mônica. Um homem roubou uma viatura, ligou a sirene e o giroflex e saiu em alta velocidade pelas ruas e avenidas de Los Angeles. A aventura do criminoso pela cidade durou quase uma hora. Só depois de circular bastante é que o ladrão resolveu parar do nada e simplesmente saiu do carro. Cercado por policiais, ele não esboçou reação. Após a prisão, os policiais confirmaram que o homem tem problemas mentais e havia fugido de um hospital psiquiátrico. E agora tem um recado da Romanel para você que busca uma oportunidade de ganhar uma renda extra. Dá só uma olhada. Filha, hoje eu me superei nas vendas. Revender Romanel é sempre muito bom, sabe? Tem uma variedade de joias incrível. A qualidade, o design, tudo. Olha, pode escrever. Já, já estaremos de carro zero. E suas vendas? Agora você também é consultora? Alô? Tô falando. Oi, mãe. Olha, eu envio as novidades da Romanel para as meninas e os pedidos não param. Olha, mais um. Realize, encante, conquiste. Seja uma consultora Romanel. E para evitar perseguições como essa pelas ruas das cidades, que coloca em risco a vida de moradores e pessoas inocentes, uma nova tecnologia começou a ser utilizada por policiais do estado da Geórgia para prender criminosos e acabar de vez com essas cenas comuns nas principais cidades americanas, onde policiais e bandidos quase que diariamente protagonizam esse tipo de caçada. É um dispositivo que é disparado pela viatura policial e se conecta à lataria do veículo em fuga. O policial, então, ao invés de perseguir o bandido, o acompanha pelo GPS. Foi o que aconteceu nessas imagens, onde o motorista dessa caminhonete não obedeceu o pedido de parada dos policiais e acabou sendo preso após o dispositivo ser colocado no veículo. E ele foi acompanhado na tela do computador e foi localizado. De acordo com as autoridades, cada dispositivo desse custa cerca de 5 mil dólares. Mas a polícia disse que é dinheiro gasto para proteger os cidadãos e outros motoristas nas estradas, já que as perseguições podem resultar em acidente e a morte de inocentes. E um flagrante impressionante foi capturado por um jovem que fazia imagens em uma praia em Júpiter, aqui na Flórida, com um drone. Ele viu um barco no mar e resolveu acompanhá-lo, já que o mar estava agitado e o piloto vinha em direção ao mole de pedras. De repente, o barco vira com a força das ondas. O condutor da embarcação que estava no mar se joga para tentar sobreviver, já que o barco foi tomado pela água. O jovem que fazia as imagens continuou gravando e conseguiu flagrar ainda o momento do resgate. Uma adolescente de apenas 13 anos e que surfava próximo foi em direção ao homem que tentava nadar contra a correnteza. Depois de lhe entregar a prancha, o jovem e o piloto voltaram para a praia em segura. E hoje, dia 31 de outubro, é dia de Halloween. Tradicionalmente, as crianças ganham doces ou travessuras. Mas há aquelas que são alérgicas a derivados de açúcar ou qualquer outro alimento que é distribuído nessa época do ano. E o que fazer? Policiais e bombeiros de Tarpum Springs tiveram uma ideia para lá de genial para promover exatamente essa reflexão e arrecadar dinheiro para uma instituição que ajuda crianças com qualquer tipo de alergia e doenças. Principalmente aquelas do sistema imunológico. A ação virou uma febre nas redes sociais e ganhou destaque em todo o país. Também não é para menos. Eles escolheram um clássico da música americana lançado há 35 anos e que tem tudo a ver com o dia de hoje. Dá só uma olhada. Ação virou uma febre nas redes sociais e ganhou destaque em todo o país. Ação virou uma febre nas redes sociais e ganhou destaque em todo o país. Ação virou uma febre nas redes sociais. 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 Aqueles que desejarem doar, ajudar a fundação, é só acessar a página da instituição na internet, curedfoundation.org. E o Gazeta Notícias vai ficando por aqui, outras informações você confere no nosso site www.gazetanews.com. Lá você também pode ouvir a Rádio Gazeta News. Música e informação, 24 horas. Música e informação, 24 horas.